Mais um vlog começando pra vocês e o vlog de hoje é um vlog muito, muito, muito especial porque eu estou indo fazer uma pequena transformação nos meus cabelos fazia tempo que eu queria cortar, pintar, fazer uma hidratação profunda então eu falei com o Tony Mota, que é o cabelereiro que eu sempre vou aqui em Nova York e ele topou o desafio de dar um jeito no meu cabelo, arrumar umas cores diferentes fazer um corte bacana, hidratar eu voltei da Bahia e olha só, tipo, não tem vida já não tinha muito habitante porque eu vivo estragando meu cabelo mas agora chegou num ponto que não dá mais estou indo pro Tony agora, eu vou olhar vocês comigo pra mostrar um pouquinho de como vai ficar o resultado dessa transformação pra quem não sabe, o Tony, ele é brasileiro ele atende aqui em Astoria, ele tem um salão aqui em Astoria confio nele, tipo, de mãos fechadas, de horas fechadas e espero que vocês gostem olha, eu trouxe minha inspiração pro corte pro corte não, pra cor do cabelo como é que fala? é um ombre, meio vermelho, é caramelo meu cabelo tá completamente sem corte tá com cílio, mas tipo, tá totalmente sem corte isso é cortar e pintar olha quem chegou aqui, vai cortar cabelo também? ela ficou curtinha, por isso que eu tava aqui e veio aqui cortar também agora a gente vai colocar essa cor, isso é um bloco é um bloco da Reddick que é incrível ele é lindo, ele é lindo, ele é o cabelo super brilhoso super macio e tem uma tonalidade incrível você vai ver, é muito brilhante, é uma coisa impressionante é uma das coisas que eu mais gosto da Reddick eu tô lutando tudo, viu? tem cálculos da floresta e aí, como é que sai? mas que é chupi? é olha isso, tá aqui secando seu cabelo começa a passar um vídeo da Havaí na sua frente desse brasileiro que foi pra lá crente do Tony eu tô tipo, quase na depressão ver esse vídeo muito perfeito as imagens dele, meu Deus a gente tem a primeira cor, que é pra abrir um pouco aqui a raiz pra poder colocar as mechas, e poder fazer as mechas douradas e vermelhas então, dá pra ver que tá com o fundo acobreado que ele colocou aqui mas aí agora vai fazer as mechas então, não acabou ainda, temos um longo processo pela frente mas eu já tô amando agora você vai cortar? olha, esse óculos gerou uma discórdia em minhas redes sociais o cara me zoando tá gravado, ó a minha é chupi, velho pois é, a gente tá fazendo uma técnica aqui no cabelo da Marta que é uma mistura de baleagem que é essa aplicação de infuminada aqui nas duas laterais do cabelo no caso aqui, a gente já vai vir com o ombre aqui eu uso esse pincel, que é um blue é um pincel da Hedkin é uma técnica deles que a gente vai usar aqui pra tirar é, a marcação que fica na ponta da mecha nossa, estou muito gata muito gata tô me sentindo um pavão tô linda continua linda parece uma cena de crime é? 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto